No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma decoração sem gastar absolutamente nada usando aquilo que você já tem em casa. Vamos conferir? Bom gente, já tem um outro vídeo desse estilo aqui no canal com dicas diferentes e eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, tá? E pra estar fazendo essa decoração sem gastar nada eu vou utilizar a mesa que eu tenho aqui mesmo você utiliza a que você tem na sua casa ou se você não tiver nenhuma mesa legal nenhuma mesa que você queira utilizar, você pode estar utilizando o próprio rack da sua sala, tá? Inclusive aqui no canal já tem várias decorações no rack pra te inspirar eu vou estar deixando a playlist aqui embaixo pra vocês, tá bom? Bom pessoal, vamos lá, vou montando aí junto com vocês A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegando aqui na lateral e a gente vai montando é utilizar prato Gente, prato branco, isso aqui eu não utilizo só em decoração que eu não quero gastar nada não eu utilizo em todas as decorações, entendeu? Prato branco de comida mesmo A gente vai colocar aqui E o que eu vou fazer? É muito legal você dar altura nos itens Eu tenho esse negocinho aqui, ó, que é de colocar sobremesa de plástico mesmo Então o que eu vou fazer? Você vê o que você tem aí na sua casa pra dar uma altura uma xícara, um copo, qualquer coisa e eu vou estar colocando assim, ó pra estar dando essa altura e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Ó, desse lado eu peguei o mesmo prato, tá? Já coloquei umas forminhas de docinho eu vou colocar aqui também só pra vocês poderem visualizar melhor e eu vou pegar esse mesmo item aqui, tá? E vou colocar aqui Se você não quiser dar altura no item aqui que fica aqui nas pontas, não precisa pode colocar também o prato, ó diretamente aqui em cima da mesa que também fica muito legal Agora, uma outra dica Eu peguei, gente, esse meu espelho aqui ele tinha um negócio aqui eu tirei ele pra ele funcionar como se fosse uma bandeja mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou colocar umas forminhas nele também só pra vocês visualizarem melhor Vou colocar ele aqui na ponta Agora o prato pra ficar o bolo Eu peguei esse prato aqui, ó que é maior vou colocar ele centralizado eu também sempre uso ele nas decorações E pra dar uma altura maior você pode usar ou um copo pra ele ficar bem altão ou você pode usar deixa eu pegar aqui xícara uma xícara sempre sempre usa o do bolo maior do que esses da lateral, tá? Aí você pode estar colocando uma xícara assim, branca ou você pode pegar uma xícara colorida essa daqui minha verde e colocar Eu não vou usar a colorida porque senão eles vão ficar basicamente na mesma altura Eu vou usar essa xícara aqui mais alta que eu tenho e vou colocar aqui Mas se você não quiser usar xícara você pode usar uma caixinha que você tenha qualquer coisa pra eu estar dando altura Daqui a pouco eu vejo se está centralizado Bom, gente o meu esposo estava até me dando uma dica que essa xícara aqui não é totalmente branca Então é uma opção se você quiser envolver ela com algum tipo de papel ou com EVA alguma coisa assim se você quiser algo totalmente branquinho Ou uma outra dica muito legal, gente que eu já fiz é você pegar esse copo e envolver com EVA branco também fica lindo e o copo é até mais alto, ó tá vendo? Fica muito legal também Agora vamos lá já coloquei forminha rosa aqui também pra vocês visualizarem Agora, gente eu vou ensinar vocês a fazerem uma flor de guardanapo pra estar decorando Só afastar pra cá pra vocês conseguirem visualizar O que a gente vai precisar pra fazer essa flor? Guardanapo da cor que você quiser se você quiser dar uma cor aí pra sua mesa você pode comprar guardanapo colorido Eu usei o branco mesmo que o branco é mais tradicional todo mundo tem em casa e um copo O que você vai fazer, gente? Vai pegar a pontinha assim do guardanapo, ó e vai enfiando aqui, ó assim no copo tá vendo? Gente, lembrando eu não vou focar de perto esse daqui porque já tem um tutorial ensinando a fazer ele eu vou estar deixando o link aqui embaixo, tá? Só vou ensinar aqui a vocês por alto mesmo que já tem um vídeo ensinando Então você faz isso aqui, ó coloquei um em um e agora eu venho no meio, ó coloco mais um, tá vendo? E aqui nesse outro meiozinho eu coloco mais um e você vai preenchendo eu vou colocar mais dois aqui pra ver se fica mais cheinho ó, coloquei quatro aí agora no vão aqui eu vou colocar mais, ó tá vendo? E agora você vira aqui, ó e está pronta a nossa flor de guardanapo olha que linda! eu já tinha feito uma outra, ó vou deixar e eu vou colocar uma aqui em cada ponta vou voltar com o prato aqui e a xícara acho que eu vou botar mais pra trás agora, gente o que a gente vai fazer? cata aí na sua casa o que você tem assim no seu rec o que você tem aí de item de decoração, tá? porta-retrato passarinho eu catei dois passarinhos meus que ficavam aqui no rec ó, muito fofinho eu peguei um e cinquenta em cada um era algo que eu já tinha que ficava decorando o meu rec geralmente a gente sempre tem em casa um vasinho de flor alguma coisinha pra decorar então eu vou estar colocando esses dois passarinhos, ó aqui na frente gente, um outro item que eu tinha ali no meu rec que eu uso pra decorar é esse vasinho muito bonitinho e você pega aí alguma florzinha que você tem artificial a que você tiver na sua casa e coloca aí pra tá decorando, tá bom? que a florzinha ela dá um tchan se você não tiver nenhum vasinho você pode usar aqueles copos que a gente ganha em festa mesmo e colocar ali dentro a florzinha artificial agora eu vou colocar as forminhas aqui gente, uma outra dica esse outro negócio meu aqui também é de sobremesa, tá? e como dava muito baixinho esse vasinho eu vou colocar ele aqui pra dar uma altura, tá bom? pra ele sobressair aqui do desse prato da frente aqui, gente eu poderia colocar também porta-retrato qualquer outro enfeite aí que você tenha se for uma festa infantil você pode pegar os ursos de pelúcia da criança e tá colocando aqui pra tá decorando, tá bom? improvisando aí vê o que você tem na sua casa cata e vai improvisando tá bom? e aí pessoal o que vocês acharam desse vídeo? eu acho essas ideias muito legais porque isso daqui, gente são coisas que eu realmente uso vocês podem ver em várias das decorações que eu faço prato, gente eu realmente utilizo o prato branco porque como eu já falei pra vocês, gente aqui em casa não tem muito espaço então não adianta eu ficar comprando um monte de coisa de festa que eu não vou ter aonde guardar então prato, gente fica ali no armário o prato que a gente come mesmo a gente utiliza pra tá decorando festa também por isso que eu gosto assim sempre de ter as coisas bem branquinhas que aí vai com tudo é, tá bom então como eu falei pra vocês se for uma festa infantil você usa o urso da criança porta-retrato vê o que você tem quadrinho, né aqueles quadrinhos que a gente geralmente usa pra decorar a parede você pode estar colocando aqui também, gente então assim você pode improvisar com aquilo que você tenha tá bom? espero muito que vocês tenham gostado me conta aqui embaixo nos comentários se vocês já usaram, né algum desses itens aí pra decorar a festa de vocês fazer essa flor com guardanapo se já decoraram com espelho também usando prato usando xícara se vocês já conheciam essas dicas, tá bom? me conta aqui embaixo então é isso fiquem com Deus e até beijos